Oi, eu sou a Isabela Martim e esse vídeo é um pouco diferente porque eu vou mostrar pra vocês os produtinhos que eu estou sorteando lá no meu Instagram em comemoração aos mil inscritos aqui no canal. Eu sei que todo mundo gosta de um bom sorteio, né? É quem não gosta de ter a chance de ganhar produtinhos de graça na sua casa. Eu mesma participo de todos que eu vejo por aí. Então resolvi fazer um vídeo mostrando de pertinho todos os produtos que eu estou sorteando lá no meu Instagram. E é muito fácil pra você participar desse sorteio, vou deixar o link aqui embaixo, da foto oficial. Basta você me seguir no Instagram, curtir a foto e marcar dois amigos nos comentários. Hoje é dia 27 de agosto e o sorteio encerra no dia 27 de setembro. Então você tem um mês inteiro pra participar. Não tem por que ficar de fora. E quanto mais vezes você comentar, é maior a chance de ganhar. Lembrando que você não pode marcar nem famosos, nem loja e nem perfis fake. E o seu perfil tem que estar aberto no dia 27 de setembro, pra eu fazer o sorteio e verificar se você cumpriu todas as regras ou não. Então, chega de enrolação, vou mostrar pra vocês o kit que eu vou sortear lá no meu Instagram. Então o primeiro item que tá nesse kit que eu vou sortear pra vocês é esta paletinha aqui, da Ruby Rose, o Be Calm. Ela tem umas cores bem neutras pra todo mundo usar. Tem sombras com glitter e sombra mate, que eu acho que é importante ter essa mistura, né, entre sombra mate e sombra com glitter pra você conseguir fazer uma maquiagem bem legal e bem bacana. E escolhi também essa em tons neutros porque eu acho que dá pra todo mundo usar. O próximo item é essa máscara de cílios da Tracta, que alonga e define. E eu amo máscaras de cílios, então não podia ficar fora do sorteio. E essa daqui é muito boa, eu já testei, eu gostei bastante. Então ela também tá no sorteio lacradinha, todos os produtos estão lacrados, nunca foram usados, claro. O próximo item é esse batom da Ruby Rose, que é o Metallicool, que é um batom líquido metalizado na cor 202. É uma cor rosinha, bem bonita, também fácil pra todo mundo usar, combina com todos os tons de pele. E eu gosto bastante de batom metalizado, então resolvi incluir aqui nesse kit. O próximo item é esse batom, Lip Matte da Latica, na cor 30, que é o mesmo batom que eu fiz a resenha pra vocês, que inclusive vai tá aqui embaixo na descrição, que é o meu batom favorito, eu uso ele sempre, ele é maravilhoso. Ele é muito fácil de aplicar, dura bastante tempo e também combina com qualquer tom de pele. Então resolvi colocar ele no sorteio, né, porque esse kit aqui é um kit que eu gostaria muito de ganhar. Então fiz tudo assim do jeitinho que eu gosto, com produtos que eu acho muito bacana pra sortear pra vocês. Também vai tá nesse kit esse lenço umedecido da Impala, que eu gosto bastante. Eu uso esse lencinho há alguns anos, nunca tive problema com ele, eu acho ele bem legal, principalmente porque ele não deixa aquela pele super ressecada, sabe? Que vocês sabem que eu não gosto dessa sensação. Então resolvi colocar um lencinho desse também, né, porque depois de passar esse monte de maquiagem você precisa tirar, né? E por último eu coloquei outro item também que não sai assim da minha vida, que é um creminho para as mãos. Esse daqui é muito gostoso, de limão siciliano, ele é bem levinho, ele não tem um cheiro muito forte, muito sufocante. E ele é do tamanho ideal que dá pra você carregar dentro da sua bolsa. Então espero que vocês tenham gostado de ver todos os produtinhos do sorteio de perto. Tudo foi escolhido com muito amor e carinho, espero que vocês gostem bastante. E que a sortuda ou sortudo aproveite bastante todos os produtos. Lembrando que esse sorteio vai até o dia 27 de setembro, só é válido para o Brasil, infelizmente só pra quem mora dentro do Brasil. Mas os próximos sorteios eu posso aí expandir pra outros lugares. E não se esqueça de participar, o link vai estar aqui embaixo na caixa de descrição, super fácil, regrinhas básicas. Não precisa seguir 40 perfis, vai ser muito fácil de participar. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E também se vocês quiserem se inscrever aqui embaixo no canal pra receber todas as novidades. Toda segunda e quinta tem vídeo novo. Então se inscreve também, me deixa o like e até o próximo vídeo. Tchau!